Juliana é mãe dos gêmeos, João Vítor e Maria Fernanda de 11 anos. Ambos estudam na rede estadual de ensino. Ela acredita na eficácia da vacina e diz que se sente segura para que os filhos voltem às aulas presenciais. Sei que as escolas ainda vão estar exercendo medidas de segurança, protocolo de segurança, o uso da máscara, o álcool em gel e o distanciamento. Quando eu vejo que as crianças estão podendo voltar à sua rotina escolar, me dá aquela sensação de que nós estamos começando a vencer o Covid-19. A retomada parcial das atividades presenciais na rede pública estadual de ensino está prevista para o dia 2 de agosto e não será obrigatória. A prioridade será dos alunos que não têm estrutura para estudar em casa. De uma forma ou de outra, toda a escola durante a semana passará pelo banco de sala de aula. Respeitando esse regime intercalado, todo mundo vai passar durante a semana pela escola. Prioritariamente, os alunos com extrema dificuldade, que estão perdendo a aprendizagem significativa, e os alunos que não têm acesso à internet. O retorno às aulas deve acontecer respeitando todas as regras sanitárias e também o limite máximo de ocupação de 30% de cada sala de aula. Isso vai acontecer mesmo antes da maioria dos profissionais da educação serem imunizados com a segunda dose contra a Covid-19. Segundo um calendário das vacinas que são utilizadas aqui no Brasil, esse intervalo vai de 21 até 84 dias. Com isso, os profissionais da educação do Estado devem voltar para a sala de aula antes mesmo de serem completamente imunizados. Considerando que a vacina utilizada é a vacina AstraZeneca, que ela dá uma proteção por cerca de 70% 20 dias depois da primeira dose, a gente trabalha isso com mais segurança ainda. Então, não só a vacinação, mas principalmente a aplicação dos protocolos dentro da escola. Agora, respeitar o protocolo de biossegurança, ofertar equipamentos individuais e coletivos, as escolas estarem preparadas na questão do distanciamento, o uso de máscara, álcool gel, os tóter, tapetes, tudo isso tem que ser respeitado. O protocolo vai ser seguido. Segundo o plano estadual de vacinação, o governo estima que 106 mil profissionais da educação devem ser vacinados, atingindo todos os departamentos das escolas, até a retomada das aulas presenciais, o que representa cerca de 60% desses profissionais. Esse professor de Aparecida de Goiânia diz que é a favor da volta às aulas, mas discorda da forma que está sendo feito. Quer voltar às aulas? Ótimo, nós agradecemos, vai ser bom para os alunos e vai ser bom para nós. Mas vamos fazer isso quando todos os profissionais que trabalham dentro da escola, estiverem recebidas as duas doses da vacina, todos os funcionários, da merendeira ao professor ao porteiro, e que todos os familiares dos alunos que tenham comorbidade tenham sido vacinados. Para a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, estudos mostram que se todas as escolas cumprirem as regras sanitárias, é sim seguro voltar para a sala de aula. Estudos mostraram que é um ambiente seguro onde os protocolos podem ser seguidos. Então, o que foi deliberado? Que toda escola que tivesse condições de aplicar rigorosamente o protocolo, ela poderia voltar com 30% de alunos presencialmente. Isso vale tanto para escolas públicas e privadas.